Posso dizer que aconteceu? Vem procuras, Maria Enche-me aqui Enche-me aqui Passando aqui Estou passando aqui Estou Eu estou vivo 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 Eu estou Vivo 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 Eu estou Vivo 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 A lambada é que morreu Mas eu estou vivo Puta, morreu Mas eu estou vivo Aristóteles, morreu Mas eu estou vivo Padre, sincero, morreu Mas eu estou vivo Toda glória tem que vir Eu estou 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 E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir O jeito agora é desistir, mas aqui tem me dar Hoje, 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 hoje É que a mannou se eu passei Ei, importa que ele cresça, que ele apareça Essa misilha é dele, eu sei o meu lugar Não sou celebridade, quem briga aqui é ele Então, eu estou vivo, 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 vivo Eu estou vivo, 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 vivo O diabo perdeu O diabo perdeu O diabo perdeu E a igreja vende, seu A igreja vê, seu E a igreja vê, seu Cadê os ratos? Cadê os ratos? Cadê os ratos? O diabo perdeu O diabo perdeu Onde perdeu? Perdeu! 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 005 improve Perdeu! Perdeu! Eu estou Eu estou vivo De ver Eu estou vivo Eu estou vivo Levante as mãos por 30 segundos Levante as mãos por 30 segundos Enquanto você glorifica Tem demônios caindo aqui hoje Tem potestade sendo desfeita aqui hoje Então diga A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é Você É você É você Canta, vá! A nuvem que aponta o destino Mesma que encobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata minha sede É você 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 Chuva forte É você 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 Eu vou entrar E vou fazer 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 Se uma coisa Vou pedir deixa eu ficar neste lugar Uma coisa Uma coisa Deixa eu E é aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto Não há É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem A noite vem feche O dedo romperte Acabou a alfa Cada onde eu te adoro Ele está vivo, ele está vivo Hoje ele reina, ele vive Pai Tua é a glória Tua é a glória Pega na mão desse crente Quando passares pelas águas Eu estarei Quando passares pelo fogo Quando passares Quando passares pelas águas Eu estarei Quando passares pelo fogo Por quê? Porque eu estou Estou contigo Estou contigo Vamos dizer E se teu marco parecer Que vai dar pra lá Estava lançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em meu coração Está causando... Olha só quem vem aí Vai, olha só quem vem aí Ele vem, olha só quem vem aí Ele vem, ele vem, ele vem Sou eu, sou eu Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Rádio Pai, Rádio Pai! Rádio Pai!